Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós estamos no Varanda Palm Resort, que é um condomínio de casa de férias. Pois é, gente, a gente está a 15 minutinhos da Disney, pertinho de vários outlets, de lojas, de restaurante. Aqui é muito bem localizado. E essa casona que eu vou mostrar para vocês, gente, ela tem cinco quartos, ela é enorme, ela tem dois andares e ela é uma casa para investimento, para casa de férias. Então, se você quer comprar e vir aqui passear, ou também se você quiser morar numa casa de férias, não tem problema nenhum. Mas se você quiser gerar renda, fazer dinheiro com essa casa, você pode também, porque aqui é um condomínio de férias e você pode locar ela por um curto período de tempo. Pois é, eu vou mostrar tudo para vocês lá dentro, porque está muito calor, gente. Vamos para lá. Lembrando que esse condomínio tem um clubhouse, então tem piscina, ou furô, tem um espaço lá para você se divertir. E essa casa, vocês vão ver também, que ela tem uma piscina privativa, tá bom? Então, a gente tem aqui a sala, sala de jantar, então vamos direto para a cozinha. Essa casa, o dono, ele utilizou para férias da família, então ele nunca colocou essa casa para alocar. Só ele vinha de vez em quando, duas, três vezes por ano, para aproveitar a casa. Então, a casa, gente, está toda novinha. E uma coisa legal, ela, tudo que vocês vão ver aqui, está tudo incluso no valor da casa. Então, você compra ela, você não precisa, ao não ser que você queira trocar alguma mobília, decoração, mas você não precisa comprar nada se você não quiser. Tudo está incluso, até garfo, faca, prato, talher. E eles têm várias coisinhas da Disney, do Mickey, olha que bonitinho. Tem várias coisas, é uma casa realmente que está completa. Olha só que gracinha. Eu, assim, o que eu faria nela, eu acho que eu mudaria algumas cores. Se você mudar a cor do armário, por exemplo, deixar ela clarinha, já dá um tchan na casa, né? Essa é uma casa 2012, então você pode, assim, dar uma modificada para deixar ela um pouco mais moderna, se você quiser, ou se você gosta, assim, desse jeitinho, desse estilo da casa, também está ótimo. Ela está pronta, né? Tem vários elementinhos da Disney. Olha, se você comprar a Disney, se você comprar essa casa, vamos fazer um combinado comigo? Você comprou a casa, você me deu esse Mickey, tá bom? Você me convida, eu venho aqui buscar ele. Gente, olha que gracinha, lindo. Tem várias coisas da Disney aqui, mas vamos lá, ó. Então, a gente tem mais uma sala aqui, não, uma sala de vídeo, já com a televisão, com tudo incluso. A gente tem essa parte aqui, então, da cozinha, né? Com a geladeira, fogão, micro-ondas, tudo incluso. Tudo que vocês estão vendo aqui está incluso. E aqui também, ó, vem ver, é uma dispensa, né? Que você pode deixar as suas coisinhas aqui, as compras de mercado, ó. Eles deixaram aqui esse móvelzinho, acho bem útil. Ah, olha lá. Ah, de vidro, gente. Ah, não é vidro. Ainda bem que eu ia ter quebrado agora. Ah, que bonitinho do Mickey. E aí, aqui, ó, a gente tem uma varanda para ir para a área externa. E, sem dúvida, esse lote tem um diferencial que vocês já vão ver. Então, primeiro, a gente tem essa área coberta, né? Tem a mesinha, cabe quatro pessoas. Você pode colocar aqui uma churrasqueirinha, se você quiser. E aqui, gente, olha, tem a piscina, tem a parte do spa e essa vista, né? Não tem vizinho para o fundo. Para mim, esse é o maior diferencial. Eu adoro, assim, ver floresta, ver lago, ter essa paz, esse silêncio. É um diferencial. Gente, eu já vou falar o preço para vocês. Vamos lá dentro que eu já vou contar quanto que essa casa custa. Mas olha que delícia. Então, você pode ter ela para morar, se você quiser, porque a localização é muito boa. Mas se você quiser colocar ela para alugar, a americana gosta muito de alugar a casa que tem esse fundo sem ninguém. Então, você já vai ter um diferencial na sua casa de férias. Além da piscina, lógico, e do spa. Vamos lá dentro. A gente já vai conhecer os quartos da casa, mas já vou falar o preço para vocês, tá? Porque eu achei, assim, um preço muito bom. Essa casa com cinco quartos, quatro banheiros e um lavabo, está custando R$597 mil. Nessa região, gente, é difícil encontrar casa agora nesse valor e desse tamanho todo. A gente vai ver agora os quartos, mas vamos começar aqui pelo andar de baixo, que tem a Master. Então, aqui é legal esse quarto, porque quem não gosta de subir escada, pessoas mais idosas, né? Esse quarto fica no andar de baixo para isso. Casas americanas que tem dois andares, geralmente tem um quarto embaixo dedicado a essas pessoas, né? Eu ia querer ficar no andar de baixo, eu não gosto de escada. Então, olha só o tamanhão, quanto espaço tem aqui, tá vendo? Essa é uma cama king, gente. Olha como, não sei se no vídeo dá para ter ideia de espaço, mas, ó, a king ainda tem espaço na lateral. Então, é um quarto bem grande. E ela é uma suíte, né? Que tem esse banheiro com uma banheira bem grande, ó. Ela é mais funda, né? Ela não é igual aquelas tradicionais que a gente vê. Com janelinha que o brasileiro gosta, né? Então, vem iluminação natural também. Aqui a gente tem a parte do chuveiro com box de vidro. E olha, é bem espaçosinho. E aqui, ó, voltando para o quarto, tem o closet. E olha só que legal, eles colocaram um armário aqui e eu gostei muito desse suporte para sapato. Olha que bacana. Já querem uma assim em casa. Muito legal, né? E é isso, essa é a suíte master. Vamos agora para o andar de cima ver o restante dos quartos. No segundo andar, gente, ó, aqui tudo é encarpetado. E eu, particularmente, gosto do segundo andar de carpete. Porque você acorda, fica descalço, anda para lá e para cá. Então, eu acho que isso é um ponto bem positivo. E aqui é o loft da casa. Então, no final, ó, você tem esse loft. Eles fizeram aqui como uma salinha de vídeo, né? Mas você pode modificar se quiser. Fazer uma sala de brinquedo, de biblioteca, enfim. Mas é um espacinho bem gostoso, com duas janelas, recebe iluminação natural. E aqui, olha o que eles fizeram. Eles colocaram aqui uma pia, ó, com micro-ondas, um frigobar. Então, aí, aqui você pode utilizar para deixar um cafezinho, para fazer alguma coisa, para assistir um filme, fazer pipoca, deixar as coca-colas aqui. Então, é um espaço bem gostoso para a família. E, ah, gente, deixa eu mostrar. Olha esse quadro da Disney. Ai, meu Deus, olha que lindo. Ó, se você comprar a casa e não quiser o quadro, eu também estou aceitando, tá bom? Olha quanta coisa... Olha aí esse pato Donald de Natal. É madeira. Gente, ele é de madeira. Que coisa mais linda. É muito lindo. Eu adorei. Muito lindo, muito lindo. Bom, vamos lá. Para o primeiro quarto aqui do andar de cima. Então, aqui, ó, é um quarto espaçoso também, tá vendo? Olha o tamanho dessa Hershel's aqui. Ó, você comprou a casa, ganhou esse Hershel gigante. Nós temos aqui janela. Então, traz bastante iluminação natural. O armário também, ó, ele é bem espaçoso. Tá vendo? Então, os quartos aqui, essa casa, vocês repararam que tudo é bem grande, né? Tudo é bastante espaço. Vamos lá conhecer o outro quarto. Saindo aqui do quarto, a gente tem esse banheiro, que ele atende os quartos aqui de cima. Esse banheiro, ele tem banheira, né? Então, para atender as crianças. Aqui é o segundo quarto, ó. É... Com duas camas, ó. Então, ele é bem espaçoso. Você pode deixar as duas camas. Você pode pôr um beliche, se você quiser. Aqui também tem armário, né? Então, é um espaço bem grande com iluminação natural. E olha que gracinha esse móvel. Muito lindo, né? Legal que tá tudo, tudo incluso. Então, você não vai gastar tendo que colocar cama, nada disso. Já tem tudo na casa. Aqui, olha só. A gente tem mais um banheiro com banheira, que ele atende o loft e atende esse quarto que a gente vai entrar agora. Vem cá, ó. Olha que quarto grande também. Bastante espaço. Iluminação natural, tá vendo? Essa janela aqui que dá vista para a piscina e para a área de preservação. Aqui a gente tem também o armário, ó. Que também é bem espaçoso. Tá vendo? Bastante espaço nessa casa, né, gente? Tudo aqui é muito grande. Olha que lindo esse móvel. Muito grande. Ai, olha que bonitinho. Não tinha visto. Ó, do lado da cama também. Ó, a escrivaninha combinando com o móvel. Com a cama. Tá bem bacana esse quarto. Vem cá que agora a gente vai para o próximo quarto. Olha lá. O último quarto aqui do andar de cima, ó, também grande. Eles estão... Ele manteve a decoração do outro quarto também. Então, tudo branquinho. Mesmo móvel, tá vendo? Olha que bacana. E aqui esse quarto é suíte. Olha cá. Ele é bem grande também, ó. Também tem banheira, tá vendo? É um banheiro bem espaçoso. E no andar de cima a gente viu três banheiros com banheiras. Isso é bem legal. A americana gosta muito de banheira, gente. Então, quando você loca as casas, eles gostam quando vê banheira na casa por conta das crianças, né? Então, para dar banho na criança é muito mais fácil e a criança adora, né? Elas viram uma brincadeira o banho. E aqui adivinha o que é? Bom, se você me segue, você já sabe o que tem aqui dentro. Antes de eu mostrar, eu quero que você comente aqui o que vocês acham que tem atrás desse armário. Aproveite enquanto isso. Já vai me seguindo aqui. Curte. Se vocês querem mais vídeos de casa, que eu sei que vocês amam e é por isso que eu faço para vocês. Se vocês querem outro tipo de vídeo, também comentem aqui que eu vou fazer, tá bom? Estou de volta no YouTube, gente. Ó, vocês estão vendo que eu estou publicando, né? Mas a gente vai fazendo mais conteúdo para vocês. Já descobriram que tem aqui? E quem falou lavanderia está errado, gente. Não é uma lavanderia. Eu também achei que era. Mas olha só, é um armário enorme aqui no corredor para você poder guardar as malas. Isso é muito bom para a organização do andar de cima. Então, se você quer deixar as coisas, você vai deixando tudo aqui, ó. O aspirador de pó. Tudo fica aqui para não fazer bagunça. E é isso. Essa casa me enganou. É isso, gente. Esse é o andar de cima. Vamos lá que ainda tem coisa aí embaixo para vocês conhecerem. Bom, no andar de baixo tem uma garagem enorme para dois carros. Lá também fica a lavanderia. Aqui a gente tem o lavabo, olha só. E voltando para a sala, vou mostrar para vocês. Eles têm uma dispensa aqui bem grande que eu não tinha mostrado antes, ó. Então, aqui eles deixam para deixar as coisas mais organizadinhas. Então, tudo que o americano vê um espacinho sobrando, ele vai transformando isso em armário, né? E eles só colocam uma porta e pronto, virou um armário. É isso. Gostaram dessa casa, gente? Se você gostou, comenta aqui. Ela é uma casa muito espaçosa, ela está muito bem localizada. E aqui eu vou pegar o tamanho para vocês, ó. A área total desse imóvel é de 3.423 square feet. Ela é muito grande. E para quem é essa casa? Para você que quer investir e ter uma casa aqui de férias e poder locar. Para quem vem viajar e passear na Disney, você pode fazer isso. Você pode locar essa casa também para mais tempo. Então, quem quer morar em Orlando e alugar pagando mensalmente aqui, você pode locar por 4 mil dólares por mês. Hoje, inclusive, ela está com esse valor. Então, se você não quer comprar, quer locar e morar aqui, você pode morar por 4 mil dólares por mês. Lembrando que a casa tem 5 quartos, 4 banheiros e 1 lavado. Piscina, uma área linda de preservação, né? Então, tem lago aqui no fundo. É uma casinha completa. O que eu diria para você? Eu daria algumas reformadas nessa casa se eu fosse colocar ela para alocar. Então, eu trocaria alguns móveis, deixaria ela um pouquinho mais moderna. Porque a casa tem muito potencial. Ela é muito grande. Ela tem de uma família grande, né? Pessoas que vêm aqui passar férias. Elas procuram, geralmente, uma casa de 4, 5 quartos. Então, ela vai atender muito bem. Além da ótima localização. Gostaram? Já me seguem no Instagram para vocês verem mais coisas sobre Orlando. Comenta aqui embaixo se vocês querem mais vídeos como esse. Eu vou colocar mais informações dessa casa aqui na descrição, tá bom? A gente se encontra aqui em Orlando. Tchau, tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma